Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Monstros E no vídeo de hoje, minha gente linda, estamos aqui no Minecraft UFC Monstros Pra fazer coisas tryhards, ruxar e fazer o inesperado Desse e pensa comigo Vamos fazer isso no mod do Bob Esponja Hoje nós vai usar o mod do Bob Esponja pra ficar atunado Basicamente, pra quem não tá entendendo, se a gente der um aqui, ó, arroba Se a gente der aqui um arroba jellyfish, nós temos o mod do Bob Esponja No qual ele tem a grelha, tem o hambúrguer de Siri, tem aquele sorvete lá do Gooby Barrow Eu não sei, eu não lembro como que fala em português Tem até uma armadura de ar da Sandy, porém tem vários solê, tem vários solê mesmo Inclusive esse bigode que nós vai fazer Porém, o que nós estamos interessados é literalmente fazer o Krabby Panty Que é basicamente o hambúrguer de Siri Ele nos dá literalmente 15 de saturação E pra gente que é um shulker que sente fome toda hora É a comida dos sonhos E ela é fácil de conseguir E ó, vamos então pegar um pouquinho de arga aqui E na real nem é alga Eu preciso daquele negócio chato lá que fica tampando o oceano, sabem? Eu acho que perto do Nether tem Pera aí Ok, achamos alga E agora a gente pode fazer o item top do Bob Esponja Que é assim E um bigodinho Na minha skin fica bugado, não Aqui ó, se olhar desse ângulo O bigode fica legal daquele ângulo só Mas bom, o bom desse bigode é que ele me dá resistência infinita Porém, como eu sou um shulker eu já tenho resistência infinita Mas eu vou usar meu bigode Deixa com meu bigode, me deixa Outro rolê que eu tava vendo pra usar Era o seguinte, eu pegar dois cascos de shulker E pegar um ferro Porque já que a gente é um shulker Por que não utilizarmos uma bolsa de shulker? E ó, pra abrir ela Ah, ela tem um espaço bom, mano Eu tenho os nove slots extras de shulker Mais um inventário quase inteiro da mochila Tá bom, tá bom E bom, agora basicamente que a gente já tem esses dois itens Que vão facilitar um pouquinho da nossa vida A gente pode literalmente começar a ruxar No mod do Bob Esponja Pra fazer a comida dos deuses do Burger de Cire Mas antes, se você tá gostando de Minecraft FC Montos E quer mais vídeos do Mano Lajota Quem sabe até dois vídeos por dia É muito importante que você pegue o seu casco shulker E dá um socão, vai Dá um socão no gostei Até ele ficar azul Ou mudar de cor Não sei como você usa no YouTube Mas deixa o gostei no vídeo que é muito importante E hoje eu vou passar uma meta surreal Nunca falada antes Nunca acontecida Nunca negociada Meta rara Mano, eu acho que nunca nessa série um vídeo pegou isso Eu vou falar um bagulho surreal Se esse vídeo pegar em até 24 horas Raro esse, esse é raro, hein 25 mil gosteis Eu faço uma live de 24 horas de Minecraft FC Monstros, beleza? Enfim, deixa o gostei aí pra ajudar o Mano Lajota E se inscreve no canal também, beleza? Bom, pra iniciar aqui no nosso mod do Shiri Cascudo Do Bob Esponja Vamos precisar de algumas coisas interessantes Bom, eu tava estudando E eu descobri Que essa espátula Por incrível que pareça Ela não é pra fazer o Burger de Cire Ela é uma arma de combate Mas ela não é tão boa Porém, aqui Já tem uma arma de combate Que dá 18 de dano Ela tem interesse Vamos ver como que faz ela e se tem o como Pra fazer ela Eu vou precisar de 7 lãs vermelhas E 1 bloco de ferro Cara, como que eu vou arrumar isso? Tá bom Eu acho que o primeiro passo É a gente ir pra Tualite Porque lá tem umas ovelhas perto do spawn E a gente consegue pegar a lã delas E depois a gente pode colorir Ou não Tem que ver se a... Não, vamos ver Vamos ver, vamos ver lá Vamos ver lá, vai Galera, já tenho aqui 4 lãs de 6 E eu inventei um método muito 1000 QI pra conseguir Ó Eu venho aqui nesses cabritão aqui Nesses... Nesses big horn Eu venho aqui Mudo a cor deles E pego as lãs Acabou É bem mais fácil do que ficar procurando E como eu matei algum mob que ele dropou osso Eu consegui fazer vários corantes Vamos mudar isso aqui do parmeira Vem cá Prontinho Temos 10 Agora a gente pode voltar pra casa E fazer o nosso item Na real Eu quero aproveitar E dar uma mineral aqui na tua live Porque geralmente aqui tem mais minério E eu queria muito achar ferro Porém Mano, você fica cheio desses bichos Que não vai dar não, cara Na real Eu acho que eu vou minerar lá no overworld Porque é mais fácil Não vai ter esses mobs estranhos Então vamos minerar lá rapidão Vai Eu já bordo Beleza Demorou um certo tempo pra conseguir esses ferros Mas finalmente temos ele Agora a gente vem aqui com mais os outros ferros Que a gente tem aqui Faz 2 Vamos ter 9 Viemos aqui E bloquitorefero 1 2 3 4 5 6 7 Faz tudo em corante aqui Vamos colorir as lãs Fazer a crafting table Rodear E com isso Nós temos a nossa luva de karatê E ela é até que boa Ela dá 3 de dano por golpe Aqui ó Nossa, ela é muito legal Meu Deus Vamos deixar um pouco melhor antes de usar Vamos pegar mais 2 ferros 4 tábuas E Uma barrinha de nederita Fornecida pelo nosso amigo Apu Joga do esferito pra cá Faz a bancada de ferramentas Bota a luva Nederita Isso aí, luva de karatê do poder Lá, a J6 está de volta 18 de dano por ataque Vamos testar esse alguém Beleza, galera Trouxe aqui o Apu Pra testar a nossa nova luvinha Básica do Bob Esponja de combate Apu Você tá com a vida cheia? Cara, tô Mas eu tenho menos vida que o normal Ah, isso explica Bom, eu vou te dar um único hit, beleza? Beleza Se me matar, eu vou quitar ele Eu não sei se vai matar Eu não sei Bom, essa é minha arma de combate Olha o bigodinho Olha o bigodinho Olha o bigodinho Pior que eu lembro do episódio que o Bob Esponja Você sai contra a Sandy, velho Então você entende o poder disso, né? Eu entendo Tá, vai Tá bom, um tapa não vai. Ah, deu um coração, tá de boa. Posso dar crítico? Calma. Vai. Tá, deu, deu, deu. Tá, agora sem armadura. Vamos ter sem armadura. Não, sem armadura, vou morrer ali. Perdeu três corações, como você vai morrer sem armadura? Eu não tenho espaço no inventário para tirar o cara danada. Dropa ela aí, dropa ela aí. Vai. Ó, um crítico sem armadura e... Ai, tá lagou. Meu Deus. Eu acho que ela é mais efetiva contra quem não tem armadura, pô. Você achou, né? Que normal. Para, véi. Foi mal, foi mal. Caraca, fez uma bagunça nos meus itens. Poderia dar a minha armadura por gentileza? Posso, posso, posso. Tem mais item aí, cuidado com os baldos aí. Apu, seguinte, você é bom de armadura, mas sem você ainda não é hábil o suficiente para resistir ao karatê. Toma aqui o bigode da sabedoria. Sabedoria. Eu tenho cinco de vida, véi. Como é que você quer que eu tanque o dano, véi? Usa o bigode da sabedoria aí, vai, usa. Fica melhor de mim, hein? Fica muito melhor. Por favor, fica usando ele no cosmético a sério todo, eu imploro. Ele tá gastando ali, Gê. Mas ele é fácil de fazer, se acabar, eu te dou mais, mas fica com ele. Meu Deus. Ficou bom demais, mano. Apu, obrigado por todos os testes aí de cobaia. Você tá livre, tá bom? Tá bem, obrigado. Muito obrigado. É incrível como o mercado não tem porta e a galera escala. Isso é surreal. Beleza, foi legal isso, mas brincadeiras à parte, nós temos que ruxar atrás da comida dos deuses aqui do Minecraft Bob Esponja. Isso é muito bom, mano. Bom, para fazer os itens do Bob Esponja, a gente vai precisar de algumas coisas. Basicamente, nós vamos precisar de uma Mob Capture Device do Mob Catcher, que é uma pokebola. É basicamente uma pokebola. Então eu vou precisar de uma pérola do fim e quatro barras de ferro. Porém, eu não tenho ferro. Eu vou minerar um ferro. Peraí. Beleza. Pegamos aqui um pouquinho de ferro, agora a gente vem aqui, coloca no meio e fizemos um Mob Catcher, que basicamente é uma pokebola. Agora o que a gente tem que fazer é vir nessa Wastelone aleatória de vila que eu fiz. Acharam um aldeão muito bonito e que não tem a profissão e entre nós, os aldeões da semana são muito fofos. Vai esse daqui mesmo do Akrim. Villager do Akrim, eu escolho você. Foi. Beleza, então agora a gente vem e sorta o Ardeão e vai Ardeão. Basicamente, agora ele tem que perder a profissão. Então perde a profissão aí. Aliás, deixa eu botar aqui a fritadeira dele aqui. Aqui é o meio. Não tem meia, né? Vou botar aqui. Aqui vai ser a cozinha dele. Depois eu faço uma cozinha decorada. Aqui é a fritadeira dele. Boa. Ele pegou a profissão e agora o nosso Ardeão trabalha no Cinecascudo. Aldeão, seguinte. Tu tá muito feio, amigo. Tu tá muito feio. Bom, o nosso Aldeão agora ele troca Jellyfish, que é basicamente água viva, tanto rosa quanto azul por esmeralda. E o nosso plano é evoluir ele ao máximo, porque assim ele vai usar em troca a comida dos deuses. Tá bom. Pra gente conseguir aquelas Jellyfish de uma maneira rápida, o rolê é a gente fazer uma rede de caçar águas vivas. Então, bom, vamos ver se eu tenho tudo pra fazê-la aqui. Eu tenho a Jellyfish, legal. Temos os gravetos. E temos as linhas. Incrível. Então vamos vir aqui, montar tudinho. E... Muta se eu fizer ecazu? Eu vou fazer ecazu porque eu sei que ela é mais rara, mas acho que não muda nada. Pronto. Temos a nossa rede de caçar águas vivas. Tá, e meio que... Agora é um pouco óbvio o que eu vou fazer, né? Vamos pra caçada. Tá, peguei. Ué, não peguei? Escapou. Aê, boa. Peguei uma das primeiras águas vivas. Basicamente, pelo jeito, ela tem chance de escapar, mas não se consegue. Enfim, agora eu basicamente vou ficar pegando água viva um tempão aqui, para nós poder fazer as trocas com o Aldeão. Volta aqui. Então é isso. Vai demorar um pouquinho, então vou ficar caçando água viva e daqui a pouco eu volto. Tá, passou um bom tempo. Um bom tempo mesmo. Mexer com água viva dá trabalho. Mas finalmente temos 20 dessa daqui, então vamos finalmente trocar com o Aldeão. E assim ele vai pegar uma única esmeralda, porém vamos evoluir o primeiro nível inteiro. Então homem, vai lá, usa a panelinha aí, cozinha os bagulhos, mas evolui. Não é que ele foi mesmo? Legal, já evoluiu? Tá, e agora ele quer 5 dessa lula aqui. Porém, a gente já pegou. Então 5, 10, 15, 20, 25. Ou não? Errei a conta? Errei a conta. E bom, ainda falta um pouquinho para ele evoluir. Eu não queria gastar as águas vivas azul, porque elas são muito raras. Porém, vamos gastar mesmo assim, mas só para evolução, porque vai valer a pena no futuro. Tá, senhor. Cozinha de novo, por favor, hein? Faz uns hambúrgueres de siri aí. Boa. Sai da frigideira, cachorro. Tadinho do cachorro, gente. Tá, agora ele troca esmeralda por sanduíche de geleia. Tá bom. E vamos gastar todas as nossas esmeraldas nesse sanduíche aqui para ganhar mais XP. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi? Eu tenho que pegar mais um, né? Aê. Vamos ver o que vai acontecer agora. Cozinha aí, cozinha aí. Hambúrgueres de siri, tic-chogues. E agora liberamos... Ah, legal. Liberamos o mesmo sanduíche, porém, com amendoim. Diga-se de passagem, eu não gosto na vida real. Porém, esse sanduíche tá roubado que ele já tem uma saturação de 11. Então, o nosso trabalho agora é conseguir esmeraldas, né? Tá, eu tenho 4 esmeraldas aqui, vamos trocar todas que der. É, mas ainda vai faltar um pouquinho. Bom, eu vou ter que caçar água viva para conseguir mais esmeralda, então. Então, daqui a pouquinho eu volto de novo. Mas, pelo jeito, tá dando certo. Então, eu vou conseguir a comida mais roubada do modpack. Top. Tá bom, peguei um pouquinho mais de água viva. Deixa eu colocá-las aqui e eu acho que vai dar pra upar assim mesmo. Nem vou precisar fazer o resto. Então, senhor, vai lá cozinhar. Vai lá. Ah, não vai ser cozinhando não, agora é atendendo os clientes. Então, fazê-lo favor, eu gostaria de pegar um hambúrguer de siri. Ele não veio com a troca de hambúrguer de siri. Então, basicamente, como a gente não tem muita alternativa, a gente quer essa comida porque ela é muito boa, nós literalmente vamos pegar mais um aldeão e vamos fazer isso de novo. Porém, agora eu vou fazer de uma forma acelerada, para não ter que refazer todo o processo no vídeo. A few moments later. Finalmente, finalmente mesmo. Depois de muito tempo, conseguimos. Pra vocês terem noção, eu tô a exato 5 horas e 40 minutos em live. E a gente conseguiu só agora o aldeão, que tem a comida top, que vai finalmente solucionar os problemas que eu tenho sendo um shulker. Que basicamente é o hambúrguer de siri. Eu vou pegar dois aqui no momento, porém, o rolê é o seguinte. Normalmente, eu tenho 10 de saturação. Ao comer um hambúrguer de siri, eu vou ter 15. Então, vai demorar uma barra e meia, para eu poder ficar com fome de novo. Então, agora o que eu vou correr atrás é de formar um pouquinho de esmeralda e comprar um montão desse hambúrguer para eu ficar atunado. Eu vou dar um pedrux. Toma aqui, toma aqui. Hambúrguer de siri, amigo. Hambúrguer de siri. Gente, eu vou dar uma louvada no pedrux. Será que ele liga? Mais uma, vai. Enfim, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Finalmente, conseguimos fazer a melhor comida do modpack. Vamos formar ela, ficar atunado, para começar a tryhardar de verdade no modpack. Porque lá, a Jota Shulker, agora não vai mais ser o maior problema dele, que era fome. E agora, a gente está bom. Nós temos o hambúrguer de siri, tem a louvona, tem o aldeão Bob Esponja, tem um cachorro e tem um amigo. Ele está tentando me matar. Por mais que ele esteja tentando me matar nesse momento, ele é meu amigo, tá bom? Então, nós temos tudo o que precisa para dar certo no modpack. Então, é o seguinte. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Eu vejo vocês amanhã, 11 horas todos os dias com o próximo vídeo de Minecraft FC Monstros. E é isso. É nóis. Falou. E opa.